Muito bem, boa tarde a todos novamente. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje será sucessão ecológica ou, pode aparecer ainda, dinâmica de comunidades. Cuidado para não confundir com dinâmica de populações, ok? Então, sucessão ecológica ou dinâmica de comunidades. Como o nome sugere, a gente vai ter uma dinâmica aí nas comunidades, ok? Mas antes vamos relembrar alguns conceitos básicos que eu vou falar aqui, que para você compreender o assunto, você tem que ter domínio. Pessoal, conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em uma determinada área, formam uma população. Uma população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em uma determinada área. O conjunto de várias populações, que vivem em um determinado ambiente, a gente chama de comunidade. É isso? Comunidade. O conjunto de várias comunidades, mais os fatores abióticos, formam os ecossistemas. O conjunto de ecossistemas vai formar a nossa querida biosfera, que é a parte do planeta Terra onde nós encontramos vida. Muito bem. Eu falei aqui, pessoal, de fatores abióticos e tem também os fatores bióticos. Você tem que saber essa diferença para poder compreender a sucessão ecológica. O que seria um fator biótico? O fator biótico está relacionado com a vida, são os seres vivos que estão naquele ambiente. Porém, em um ambiente, em um ecossistema, além de ter seres vivos, você também possui aqueles fatores que não são vivos. Esses fatores que não são vivos, nós chamamos de fatores abióticos. É o caso da luz, da água, da temperatura, do pH, da salinidade. Pessoal, é importante que você compreenda o seguinte. É importante que você compreenda o seguinte. A gente vai ver na aula de hoje. Os fatores bióticos interferem nos fatores abióticos. Então, os seres vivos, eles interferem nos fatores abióticos. Eles podem interferir na temperatura, na salinidade, no pH de um ambiente. O contrário também é verdadeiro. Os fatores abióticos, eles interferem nos fatores bióticos. Tranquilo? Então, coloque isso na sua cabecinha, por gentileza. É tanto que é uma coisinha que é muito comum, é só você observar a natureza, mas muitas vezes passa desapercebido. Galerinha, a fauna de uma área, que são os animais daquele local, depende da sua flora. Então, as espécies que vivem em um determinado ambiente, elas dependem da vegetação daquele local. Ok? Então, há uma interferência aí. Você tem que sacar essa interferência, tem que perceber. Então, vamos lá, sucessão ecológica. Professor, defina para mim sucessão ecológica em poucas palavras. Sucessão ecológica são modificações que acontecem ao longo do tempo em uma comunidade. Então, você tem uma comunidade e nessa comunidade, com o passar do tempo, vai ocorrendo modificações. Como eu falei para vocês, os fatores abióticos vão interferir nos fatores bióticos e vice-versa. Então, isso é sucessão ecológica. Tranquilo? Então, vamos aqui com calma. Ah, aqui tem uma imagenzinha. Pessoal, nessa imagem aqui, pessoal, vocês estão vendo um ambiente no início, né? Sem poucos seres vivos. Aí, vocês estão vendo o mesmo ambiente após cinco anos, vocês observam que a vegetação já começou a mudar, pessoal, obrigatoriamente. Quando você tem uma alteração na vegetação do ambiente, automaticamente altera-se também a fauna, os animais daquele local. Ok? E depois de 25 anos, você tem aí um ambiente mais complexo, uma floresta. Entretanto, a sucessão ecológica, pessoal, o tempo de uma sucessão ecológica pode variar bastante. O tempo de uma sucessão ecológica pode demorar décadas, né? Pode ser 70 anos, 100 anos, mas uma sucessão ecológica, ela também pode demorar centenas de anos para ocorrer. Então, vocês vão vendo que no ambiente aí vai ocorrendo alterações, né? Vai ocorrendo uma sucessão de acontecimentos e esses acontecimentos vão alterando o ambiente. Beleza? Vamos lá, sucessão ecológica. Definição aqui, rápido. Sucessão ecológica, como eu falei para vocês, é um processo de alteração, mudança gradual na estrutura de uma comunidade, num ecossistema, ao longo do tempo, até estabelecer um equilíbrio. Pessoal, detalhe. A palavra-chave em sucessão ecológica é mudança. O ambiente, ele vai sofrendo alterações, mudanças gradualmente, ok? Com o passar do tempo. Só que, chega um momento, pessoal, que o ambiente, ele fica em equilíbrio. Ele para de sofrer alterações, ok? Então, ele para de sofrer alterações. Ele atinge o equilíbrio. É o que nós falamos em biologia de homeostase. O que é a homeostase? É aquele ambiente que está em equilíbrio. Em ecologia, uma comunidade, um ecossistema, sempre busca esse equilíbrio. Sempre busca a homeostase. Tranquilo? Tranquilo. Essa sucessão ecológica resulta da ação dos seres vivos sobre o ambiente. Como eu falei para vocês, os seres vivos vão interferir no ambiente e do ambiente nos seres vivos. Então, os fatores bióticos interferem nos fatores abióticos e os fatores abióticos interferem nos fatores bióticos. É importante que isso fique na sua cabeça. Vou mostrar como é que isso funciona. Tipos de sucessão ecológica. Isso aqui, normalmente, cai em prova. É fácil de você saber. São dois tipos de sucessão ecológica. Primária e, claro, secundária. Então, você já sabe que são dois tipos. Você já sabe quais são esses tipos. Primária e secundária. Agora, você tem que saber diferenciar. O que é uma sucessão ecológica primária e o que é uma sucessão ecológica secundária. Pessoal, a sucessão, essa alteração ao longo do tempo em uma comunidade, ela será primária, ela será primária, o nome já está dizendo, quando esse ambiente nunca tiver sido ocupado. Então, você tem um ambiente ali que nunca foi ocupado. Ele nunca teve a presença de seres vivos. Pessoal, existem locais assim? Existem. Exemplo. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Afloramento de rochas, exposição de camadas profundas do solo, larvas vulcânicas recém-solidificadas, dunas, dunas, ok? Então, esses locais que anteriormente nunca abrigaram vida, esses locais que nunca abrigaram vida, eles vão passar por um processo de sucessão ecológica primário, ok? Então, ele vai passar por várias transformações, esse ambiente. Por que esse ambiente tem que passar por várias transformações? Para poder ter condições suficientes para receber outros seres vivos mais complexos. Pessoal, a gente vai ver aqui que em relação ecológica, em sucessão ecológica, com o passar do tempo, tudo vai ficando mais complexo. As relações ecológicas vão ficando mais complexas. Tudo vai aumentando, ok? Tudo vai aumentando. Muito bem. Um exemplo de sucessão primária que acontece, que é muito utilizado, é a questão das larvas vulcânicas, ok? Então, tu tem um vulcão, o vulcão ele entra em erupção, derrama ali a larva, a larva se solidifica. Naquele ambiente, ele é um ambiente virgem, é um ambiente que nunca teve vida. Depois de algumas décadas, depois de algumas centenas de anos, aquele ambiente, ele pode sim vir a se transformar em um ambiente rico em biodiversidade. Tranquilo? Um exemplo disso são os morros. Pessoal, quando você olha para um morro, um morro é uma rocha, é uma pedra. Mas no morro, se você prestar bem atenção, tem várias plantas. Só que aquelas plantas não chegaram no morro assim de uma vez, não. Foi um processo lento, graduado. Aquele solo, aquela região, ela foi preparada para receber aquelas plantas que formam a floresta, ok? Muito bem. Então, curiosidade, né? Em relação à sucessão primária. Tem um paizinho que fica ali na costa oeste da África, chamado Cabo Verde. Inclusive, em Cabo Verde, a língua oficial é o português. Cabo Verde, pessoal, é um país, uma ilha vulcânica, e que ele continua expandindo a sua área. Porque existem muitos vulcões em erupção. Muitos vulcões em erupção. E eles derramam uma grande quantidade de lava no oceano. E esse país, ele está crescendo. O seu território está se expandindo nesse exato momento. Só que, como vocês já devem ter deduzido, nesse local não tem a presença de seres vivos. Entretanto, com o passar do tempo, é evidente que esses locais vão sofrer alterações e vão sim poder receber seres vivos. Tranquilo? A sucessão ecológica secundária, você já deve ter deduzido, né? Se a primária, a sucessão primária, é aquele local que nunca teve vida antes, a sucessão secundária são locais que foram anteriormente ocupados por comunidades. E essas comunidades, por algum momento, sofreram perturbações. Como, por exemplo, uma queimada. Você tem uma floresta, certo? Essa floresta sofreu uma queimada. Então, ali, a grande maioria dos seres vivos sumiram. O que que acontece? Com o passar do tempo, vai ocorrer sucessões ecológicas e a floresta, ela vai surgir novamente. Ah, professor, quer dizer que pode queimar, não tem nenhum problema que depois de alguns anos a floresta se recupera. Sim, se recupera. Só que tem um detalhe, pessoal. Demora muito tempo para se recuperar. E tem mais. Perde diversidade. Com certeza, muitas espécies que viviam naquele local, elas vão ser extintas. Então, tu acaba perdendo diversidade. Então, não é bom fazer queimadas. O mesmo ocorre com o desmatamento. Quando tu desmata uma área, depois de um certo tempo, ela se recupera. Isso é o quê? Sucessão secundária. Professor, e se eu tiver uma floresta? Se eu tiver uma floresta e, de repente, tem um vulcão nessa floresta, o vulcão entra em erupção e cobre toda a floresta? Aí, nesse caso, vai ser sucessão primária. Ok? Beleza? Nesse caso, é sucessão primária. A professora marchou na floresta. É, mas a floresta foi coberta pela larva. A larva em si nunca teve vida. Muito bem. Então, vamos aqui. Sucessão secundária. Em locais anteriormente ocupados, cujas comunidades sofreram grandes perturbações. Clareiras, áreas desmatadas, fundos expostos de corpos d'água. Tranquilo? Tudo isso aí é sucessão secundária. Um outro exemplo que é muito comum de sucessão secundária, inclusive ocorre muito ali no Cerrado, e também um pouco na floresta amazônica, pessoal, é o caso de o abandono de áreas agrícolas. Então, o que acontece? Tu desmata uma grande área, tu ara a terra, tu move ali a terra, tu planta, e depois de alguns anos tu abandona aquele local. Aquele local vai sofrer sucessão secundária. É um local que deixou de existir biodiversidade, mas ele vai conseguir se recuperar depois de um certo tempo. Tranquilo? Aqui, um resumozinho para vocês. Eu adoro resumo. Acho que resumo fica muito conteúdo na nossa cabeça. Ó, sucessão ecológica pode ser primária ou secundária. Primária. Inicia-se numa área na qual anteriormente não existia seres vivos. Exemplo. Rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados. Então, são ambientes que antes não existiam vida. Sucessão secundária. Inicia-se numa área na qual anteriormente já existia seres vivos. Exemplo. Zonas ardidas, né? Zonas que sofreram queimadas. Campos abandonados, no caso da agricultura. Zonas alagadas. Todos esses aqui vão passar por processo de sucessão secundária. Sucessão ecológica secundária. Pronto. Então, vocês já sabem quais são os tipos. Beleza? Aí, eu falei para vocês que sucessão ecológica são mudanças graduais em uma comunidade, em um ecossistema, ao longo do tempo. Pessoal, se são mudanças graduais, não é algo que ocorre de uma vez, não. Lembra do exemplo do morro? Então, quando você olha para o morro, você vê árvores gigantes. Só que aquelas árvores não chegaram ali do nada, não. Porque o morro antes era uma pedra, era uma rocha. Então, aquela rocha, ela teve que ser fragmentada, teve que ocorrer a formação do solo. Surgiram ali plantas, seres vivos. Esses seres vivos, eles deram lugar a outros seres vivos. Porque, em relação à ecológica, tem muito disso, pessoal. Relação ecológica é uma sucessão, é uma substituição. Tem uma comunidade que ela vai dar lugar a outra comunidade, ok? Porque vai ocorrendo mudanças no ambiente. Então, a sucessão ecológica, ela possui etapas. São três etapas. Eu vou mostrar para vocês quais são as três etapas. Mas vamos lá, antes de explicar esse slide aqui para vocês. Em regiões completamente desabitadas, as condições abióticas são muito adversas. Mas, isso aqui é lógico, pessoal. Em um ambiente desabitado, se aquele ambiente é desabitado, é porque aquele local não tem condições para abrigar a vida. Então, as condições dos fatores abióticos, elas são muito adversas. É o caso, por exemplo, das dunas em um deserto. É difícil você encontrar a vida no deserto. Tem, mas é difícil. É a questão, por exemplo, de uma rocha, de uma ilha vulcânica. Então, os fatores abióticos ali, eles são muito adversos. Como, por exemplo, iluminação direta, que causa temperaturas altas, em uma rocha, por exemplo. A ausência de solo, dificulta a fixação de plantas. Imagine, pessoal, uma ilha vulcânica, lá em Cabo Verde, como eu falei para vocês. Então, o país está crescendo. O professor quer dizer que Cabo Verde é só larva vulcânica? É, mas é claro que parte do país já passou por sucessão ecológica, então já existe solo em grande parte de Cabo Verde, certo? Mas nas áreas recém-formadas é rocha. Ok? Muito bem. Então, nessas rochas, pessoal, é muito difícil. A rocha vai absorver o calor, vai ter temperaturas elevadas. A rocha também, ela vai dificultar a fixação de plantas, porque a planta, ela precisa de solo para se fixar. Outra dificuldade encontrada nesses ambientes é a água da chuva não se fixa e evapora rapidamente. Então, imagina chovendo em cima de uma pedra. A água não consegue penetrar e a pouca água que fica ali na superfície da pedra, ela rapidamente evapora, por causa das altas temperaturas. Ok? Então, realmente em locais desabitados, que não existe vida, as condições abióticas, elas são muito adversas. E são justamente nesses locais que vão ocorrer sucessão ecológica primária. Ok? Aí vocês vão entender que esses seres vivos que iniciam a colonização desses locais, esses seres vivos, eles vão ser muito importantes para preparar o ambiente para que outros seres vivos ocupem esses ambientes. Beleza? Olha aqui. Primeira fase, pessoal. Primeira fase. Vamos lá. A primeira fase, fase inicial, a gente chama de ecese. Então, em uma sucessão ecológica, a primeira fase é a ecese. Ok? É a fase inicial. Instalação de organismos pioneiros. Professor, o que é organismo pioneiro? Eu já vi isso em uma questão. Organismos pioneiros são aqueles organismos que são resistentes. Eles conseguem sobreviver nessas condições que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Eles não são banqueiros. Eles são humildes. O que tiver ali, eles aproveitem. E são os primeiros seres vivos, que a gente chama de organismos pioneiros, que colonizam, que ocupam uma área inabitada, né? Uma área que não existe vida. São os lynx. Lembrando para vocês, recapitulando, relembrar é viver. Os lynx são algas e fungos. São seres bem resistentes. Eles conseguem sobreviver nesses ambientes. Outros seres que são bem resistentes, que são também organismos pioneiros, que sobrevivem em locais adversos, são os musgos, as graminhas. Com o surgimento, pessoal, das graminhas, né? Dos musgos, aparecem os primeiros animais, que são insetos. Então, essa é a fase inicial, ok? Agora, deixa eu explicar como é que eles vão agir nesse ambiente. Imagina uma pedra, uma rocha. Pessoal, qualquer dúvida, coloque no chat. Eu nem estou olhando aqui o chat. Deixa eu dar uma olhada. Pronto, ó. Vamos lá. Estou olhando no chat agora. Qualquer dúvida, pode colocar, viu? Então, o que acontece? Como é que eles vão agir nesse ambiente, pessoal? Primeiro, os lynx. Algas e fungos. O que acontece, pessoal? As algas, que estão presentes nos lynx, e também cianobactérias. Não está aqui nesse slide, mas deixa eu colocar. Cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes, né? Cianobactérias, pessoal, são também organismos pioneiros, viu? Então, as algas, as cianobactérias, vão fazer fotossíntese. Vão produzir matéria orgânica para aquele ambiente. Vão fazer a fixação do nitrogênio. Lembra lá da fixação do nitrogênio? O solo precisa de nitrogênio. Todo ser vivo precisa de nitrogênio. Quem é que faz a fixação do nitrogênio nesses locais inabitados? São as cianobactérias, ok? Os fungos, com as suas hifas, eles vão fragmentando a rocha e começa a surgir o solo. A mesma coisa, os musgos. Os musgos também, eles vão fragmentando ali a rocha e começa a surgir o solo. Quando começa a surgir o solo, pessoal, com algumas quantidades de nutrientes, vem as primeiras gramíneas, né? Essas gramíneas já vão servir de alimento para os primeiros insetos desse local. Então, observe que o ambiente, ele está se modificando. Os seres vivos estão modificando o ambiente. Os fatores bióticos estão alterando os fatores abióticos. Tranquilo? Estou aqui. Organismos pioneiros. Bastante resistentes. Poucos exigentes. com a alta produtividade primária líquida. Criam condições para a instalação de organismos mais complexos. É isso que eu acabei de falar para vocês. Eles vão preparar o ambiente para que outros seres vivos ocupem aquele local. Aí eu falei aqui, pessoal, é uma coisinha chamada produtividade primária líquida. Aí vamos relembrar, não sei se eu já falei isso para vocês. Mas vamos lá. Tem uma coisinha, voltando aqui. Tem uma coisinha que você tem que saber, que vai ser muito importante na aula de hoje. É o principal, na verdade. Tem até gráfico mais para frente. Tem uma coisinha chamada PPB. PPB. Tem uma coisinha chamada PPL. Certo? PPB. PPB. Produção primária bruta. Isso aqui está relacionado com a fotossíntese. Opa! Meu Deus do céu, onde é que eu escrevo? Fotossíntese. Então, esses seres pioneiros, como, por exemplo, os links, as cianobactérias, eles fazem fotossíntese. Então, a PPB deles é alta. A produção primária bruta deles é alta. Certo? Só que tem um porém. Parte dos nutrientes e da energia que eles produzem, eles consomem. Eles consomem através da respiração. Então, tem uma fórmula que você tem que memorizar. PPL é igual PPB menos a respiração. Pronto. Isso aqui você tem que saber. traduza, professor, por favor. Traduza. É o seguinte. Pessoal, PPB é a fotossíntese, como eu falei para vocês. Esses seres pioneiros aí, alguns fazem fotossíntese. Certo? Então, vamos produzir o alimento, vamos produzir a energia. Eles produzem uma grande quantidade de energia, de alimento, através da fotossíntese. e a respiração deles que é o que ele utiliza. Então, parte da energia que ele produz na fotossíntese, ele consome através da respiração. Só que ele produz muito mais do que ele consome. Então, como ele produz muito mais do que ele consome, o PPL vai ser alto. Então, em uma fase inicial, na excesse, em uma sucessão ecológica primária, a produção primária líquida é muito alta. porque a respiração é baixa. Tem poucos seres vivos naquele local. Ok? Vamos para cá. Agora, a intermediária. Na intermediária, ocorre a instalação de organismos mais complexos que os pioneiros. Vai surgir agora arbustos e ervas. Aí já começam vir roedores. Antes eram só insetos. Agora, pessoal, como a vegetação começou a mudar, já está aparecendo plantas de médio porte, como arbustos, aí já começam a aparecer roedores. Certo? Maior sombreamento, porque tu vai ter plantas de médio porte. Retenção de umidade. Então, observe que aqui no início, na fase excesse, é difícil você reter umidade. Só que esse processo já começa com os links. Porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, as algas, elas retêm água. Então, já na fase inicial, os seres pioneiros começam a alterar o clima da região. Beleza? Então, nessa fase aqui intermediária, você vai ter retenção da umidade também. Aumento da diversidade biológica. É claro que as plantas estão aumentando, estão vindo animais maiores. Então, a diversidade de vida também vai aumentando nesses locais. Diminuição da produção primária líquida. em função do maior gasto de matéria orgânica. Pessoal, é simples. Isso aqui é simples de entender. Vamos lá. Olhe para cá. Olhe para a fórmula. Tudo é essa fórmula. Tudo é essa fórmula. Aqui, na primeira fase, na fase excesse, a produção primária bruta é muito grande. Os animais fazem fotossíntese e produzem grande quantidade de matéria orgânica e de energia. Só que, como tem poucos seres vivos, eles consomem pouco matéria orgânica. Eles consomem pouca energia através da respiração. Então, sobra muito. Sobra muito justamente para que outros seres consigam habitar esse local. Então, o que sobra é o PPL. Esse PPL é alto. Aqui, na intermediária, pessoal, como os animais e as plantas estão aumentando de tamanho, está aumentando a diversidade, a complexidade, é claro que a sobra da fotossíntese vai diminuindo. Já não vai sobrar tanta matéria orgânica, já não vai sobrar tanta energia, porque os animais que estão ali vão consumir esse local, vão consumir esses materiais. Beleza? Aqui eu costumo dizer, aqui eu costumo dizer que o PPL é muito maior, muito maior que zero. Ou, se você preferir, você pode dizer que o PPL aqui, ele é muito maior que a respiração. PPL é muito maior que a respiração. Então, sobra nutrientes, sobra energia. É muito maior. Aqui, o PPL, pessoal, ele é apenas maior, um pouco maior que zero. Então, ainda sobra, só que pouco. Por que agora está sobrando pouco? porque os animais aumentaram de tamanho, as plantas aumentaram de tamanho, então estão consumindo essa energia que vem da fotossíntese. Já na última, na fase final, no clima, homeostase, em equilíbrio, o PPL, pessoal, PPL vai ser igual a zero. Ou, se você preferir, o PPL vai ser igual à respiração. ou seja, tudo que ele produzir na fotossíntese, essa comunidade, ela vai consumir na respiração. É o que ocorre, por exemplo, na floresta amazônica. A floresta amazônica, pessoal, é um ambiente em clímax, é um ambiente que já está em equilíbrio, está em homeostase. Então, ambientes que estão em equilíbrio, se você introduzir uma espécie exótica, causa um problema seríssimo, porque ali tudo é contado, tudo é contado milimetricamente. Ok? Então, quando você introduz uma espécie invasora, uma espécie exótica, vai acabar gerando desequilíbrio naquele local. Então, comunidade final, clímax, comunidade mais desenvolvida que pode ocorrer no ecossistema, sob as condições do local. E aqui, você não vai ter mais plantas de médio porte, não. Aqui você já vai ter plantas gigantes, plantas grandes. Então, observe que o tamanho das plantas vai aumentando com o passar da sucessão ecológica. Você tem ali fungos, você tem links, você tem cianobactérias, musgos, gramíneas, lá na intermediária. A intermediária, pessoal, a gente chama de série, viu? Série ou cereal. lá na intermediária, você tem plantas intermediárias e aqui na clímax, você vai ter plantas gigantes. Então, na clímax, grande quantidade de biomassa, grande quantidade de diversidade biológica, os nichos ecológicos vão serem maiores, com predomínio de espécies mais complexas e mais exigentes. Lembra lá da primeira etapa, lá na SESI, os seres não eram exigentes. Agora, eram seres pioneiros, né? Agora, os seres na comunidade clímax, eles são mais exigentes. Tranquilo? Baixa produtividade primária líquida. Por que que vai ter baixa produtividade primária líquida? Porque tudo que ele produzir nessa etapa aqui, ele mesmo vai consumir. Caracteriza-se por atingir o equilíbrio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, direitinho? Sim, Aliezer. Show! Todo mundo calado, eu penso que... Outro esquemazinho aqui, resumindo, ó. Sucessão primária. Então, tu tem uma rocha nua, os primeiros seres que vão colonizar essa rocha nua, já que é um ambiente inóspito, vão ser os links, né, são os seres pioneiros. eles vão ali fragmentar de certa forma a rocha, possibilitando a formação do solo e reter uma certa quantidade de água, aumenta a umidade do ambiente, muda o microclima, o microclima da região. Depois, vêm os seres intermediários, ou séries. Esses seres intermediários são os musgos, as ervas, os arbustos, que são plantas de médio porte, que também vão preparar o ambiente, para que ele consiga receber árvores maiores. Aí você já tem a comunidade clímax, então o tamanho vai aumentando, a complexidade aumenta, a biodiversidade aumenta, a biomassa aumenta, as relações ecológicas aumentam, a competição aumenta, o professor, tudo aumenta em uma sucessão ecológica? Não. Só tem uma coisa que diminui, valendo um ponto, quem me disser, a única coisa que diminui em uma sucessão ecológica. Qual é a única coisa? Coloca aí no chat, por favor. Qual é a... Inequilíbrio ecológico? Não. Pessoal, na verdade, ó, aqui na comunidade clímax, tu vai ter o... Na comunidade clímax, tu vai ter a homeostase, tu vai ter um ambiente em equilíbrio, tudo que ele produzir, ele mesmo consome, ok? Então, a natureza, ela busca o equilíbrio, então, o equilíbrio ecológico não diminui, não. Eu quero saber o que é que diminui com o passar das etapas de uma sucessão ecológica. A única coisa que vai diminuir, pessoal, acabei de falar para vocês, vocês não estão prestando atenção, a única coisa que diminui é o PPL, é a única coisa que diminui, todo o resto aumenta. O PPL vai diminuindo, ó. Aqui o PPL, nos pioneiros, ele é muito maior que zero, intermediário, o PPL, ele vai ser um pouco maior que zero, e na comunidade clímax, o PPL vai ser igual a zero. Por quê, professor? Porque a comunidade clímax, ela está em equilíbrio, ela está em homeostase, os seres são mais exigentes, precisam de mais energia, de mais nutrientes, então, a PPL vai ser zero, ou seja, tudo que ele produzir, ele mesmo consome. Tranquilo? É a única coisa que diminui, isso é a questão de prova. Aqui tem um esquemazinho mostrando, né, a sucessão ecológica, no caso de um rochedo sem nada, os pioneiros, os primeiros seres que se instalam são os lynx, depois vem as briófitas, ervas, arbustos e as árvores na comunidade clímax. Pessoal, os lynx, curiosidade, como é que um lynx consegue degradar a rocha, né? O lynx, ele produz um ácido e esse ácido, ele corrói a rocha, ele fragmenta a rocha, então a rocha ela se transforma em solo. Todo solo que nós conhecemos um dia foi rocha, viu? Se esqueça disso não. Então aqui nós temos os seres pioneiros, as graminhas, seres intermediários, as evas e os arbustos, plantas de médio porte e a comunidade clímax está em equilíbrio, está em homeostase, tudo que ela produz ela consome são árvores de grande porte, o tamanho vai aumentando, tudo vai aumentando. Aí outra curiosidade, pessoal, em uma sucessão ecológica primária, primária, os seres pioneiros são os lynx. Em uma comunidade, em uma sucessão ecológica secundária, os seres pioneiros vão ser as gramíneas. Alguém poderia me dizer por quê? Alguma noção? Vamos lá, recapitulando aqui. Eu posso dizer? Sim, por favor. E aí já não vai ter a pedra, não vai precisar quebrar nenhuma pedra, ela já está lá só na terrinha. Pronto, quem falou? Ariadne. Muito bem, Ariadne, a linha de raciocínio é essa mesmo, pessoal. Ó, não se esqueça, na comunidade, na sucessão primária, pessoal, é um ambiente inóspito, que nunca existiu vida, nem solo tem. Então, primeiro, tu tem que preparar o ambiente para que possam surgir os primeiros seres vivos. Por isso que, em uma sucessão primária, sempre vai ser primeiro os links. Já em uma sucessão secundária, o que que acontece? É um ambiente que já existiu vida. Então, fica mais fácil, é um ambiente que já tem o solo, um ambiente que foi queimado, por exemplo, já tem o solo, já tem os nutrientes. Inclusive, naquele local, já tem uma reserva, um banco de sementes. Então, fica mais fácil de surgir. Essa é outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, pessoal. Quem é mais rápido? Sucessão primária ou secundária? Com certeza, a mais rápida é a sucessão secundária. A sucessão secundária, ela ocorre muito mais rápido do que a primária. Por quê? Porque ela já pega o ambiente, de certa forma, preparado. Fica mais fácil dela se recuperar. A primária não. A primária é um ambiente inóspito. Demora muito tempo para que ela ocorra. Ok? variações, sucessão ecológica. Isso aqui é mais ou menos o que eu já expliquei para vocês, né? Os seres pioneiros, a intermediária e a climatis. É um exemplo de sucessão ecológica. Esse grafo. Esse grafo aqui, ele já caiu em algumas provas. Observem. Pessoal, tudo aumenta. Sucessão ecológica, tudo aumenta. Aqui, o PPB, produção primária bruta, é a fotossíntese. Isso aqui é fotossíntese, viu? Aumenta. Vai aumentando o número de plantas, vai aumentando o número de micro-organismos. Então, é claro que a fotossíntese vai aumentar. O PPB aumenta. Aumenta a biomassa. Se tu tem mais seres vivos no ambiente, não vai aumentando a quantidade de seres vivos, tu aumenta a biomassa. Vai aumentando a complexidade das relações ecológicas. Então, as relações ecológicas aumentam. Aumenta a competição. Competição também aumenta. A relação ecológica aumenta. A respiração aumenta. Aumenta. Então, tudo aumenta em uma sucessão ecológica. A única coisa que vai diminuindo é o PPL. Professor, produção primária líquida. A produção primária líquida é o que sobra da fotossíntese. Por que o PPL vai diminuindo? Porque, pessoal, a respiração vai aumentando. A fotossíntese aumenta, só que a respiração também aumenta muito. Então, tudo que é produzido na fotossíntese, os seres vivos consomem na respiração. Então, é claro que a sobra, a energia que sobra, os nutrientes que sobram, eles vão diminuindo cada vez mais, até que na comunidade clímax atinja o equilíbrio. Beleza? Outro gráfico importante. Observe aqui, nós temos comunidade primária, intermediária e clímax. Sucessão, excesso, série e clímax. São as etapas. Observe que vai aumentar a diversidade dos seres vivos. Aumenta, pessoal, aumenta até onde? Aumenta, isso é importante, aumenta até a comunidade clímax. Quando chega na comunidade clímax, observe que se mantém constante. É um ambiente em equilíbrio, é um ambiente que vai ter poucas variações no que se refere a seres vivos. Ok? É tanto que se tu colocar um ser vivo em uma comunidade clímax, vai dar desequilíbrio ambiental. Então, a biomassa também aumenta de acordo com o aumento do número de seres vivos e depois a biomassa se mantém estável, constante, quando chega na comunidade clímax. A produtividade primária líquida, vocês sabem que vai diminuindo até se estabilizar no clímax, na comunidade clímax. E aqui é um resumão. Aqui é um resumão geral, é o último slide. Vamos lá. Composição em espécies. muda rapidamente no início, depois mais lentamente. Então, quando está ocorrendo uma sucessão ecológica, pessoal, no início, as espécies vão aparecendo rapidamente, depois essa velocidade vai diminuindo. Ok? Lembrando que sucessão ecológica primária, ela é mais lenta do que a sucessão ecológica secundária. Tamanho dos indivíduos, ele vai aumentando. as plantas, os animais, vai tudo aumentando. Diversidade de espécies aumenta, atingindo o máximo na comunidade clímax. Biomassa total aumenta. Produtividade primária bruta, que é a fotossíntese, aumenta no início e depois se estabiliza. Ela vai aumentar aqui no início, na primeira etapa, a SESI, e na etapa séria, intermediária, quando chega na comunidade clímax, ela vai se estabilizar. respiração da comunidade aumenta. Razão fotossíntese e respiração. No início, pessoal, no início, os seres, eles vão produzir mais fotossíntese do que respirar. Ok? Depois, fica igual, né? O PPL vai zerar. Produtividade líquida, inicialmente grande, depois diminui, igualando-se no clímax. Cadeias alimentares ficam mais elaboradas, mais complexas, aumenta a confeitição. Reciclagem de nutrientes aumenta também, tornando-se mais rápido. Os ciclos biogeoquímicos, eles vão ser mais rápidos em uma comunidade clímax. Conservação dos nutrientes no ecossistema também aumenta. Então, é isso. Aqui é um resumozinho, depois vocês vão ler, com calma. E a nossa aula se encerra. Deixa eu só parar a gravação. foi rápido, né? Vou agora Bora!